Pincel leque, eu vou, até dei aqui uma pinceladinha Eu vou pegar um pouquinho do yellow ocre Não muito molhado, né? Com tinta, assim Não pode tá pingando, porque senão não adianta nada, ó E aí você vem e faz como se fosse graminhas, tá? Então, ó, aqui eu já tinha feito Aqui tava mais seco, aqui o pincel tá um pouco mais molhado Tá vendo? Ele dá uma fechada Aí eu venho e quero fazer um tonzinho de verde em cima, tá? Importante essa história da quantidade de água no pincel pra fazer esse efeito Que agora eu exagerei pros muito pouco Tá vendo? Aí você coloca fazendo a sua graminha É super legal Ele dá um efeito e uma sensação bem bacana, tá? Você pode trabalhar com ele também pra fazer uma textura, ó De graminha também, mas de um formato mais rasteirinho, né? A gente pensa que não, mas na hora que você tá trabalhando Ter tudo isso guardado lá na mente, no nosso HD cerebral É super legal porque você vai despertando a sua criatividade Você vai usando os elementos e os recursos que você tem Na hora que você tá pintando, tá? Então, pra colocar um pouquinho aqui do Burnt Sienna no meu pincel Ó, fazer aqui a basezinha Aqui, ó Né? Ele é bem, um pincel assim, bem interessante de ter Você pode pegar um pincel velho De pintura em acrílico Ou de pintura a óleo E dar uma cortada, né? Você pode pegar Deixa eu ver aqui, ó Por exemplo Você pega um pincel Não esse, óbvio, né? Mas você pode pegar um pincel que tem um formato assim Você pode cortar com a tesoura Esse mesmo formato do leque Dá uma cortada no meio Pra ele ficar com uma carinha diferente Ter essa coisa meio espetadinha Pra poder fazer a coisa da textura Tá bom?